Foi descoberta uma rede de comercialização de esteroides, sabe o que é isso? Anabolizantes! Sabe onde? Em Campinas! Alô Campinas, muito obrigado pelo carinho dessa audiência, você que tá ligado com a gente, vem comigo e me dá o Mário aqui! Alô Mário Grego e Marcos Gatti Alvivasso, muito obrigado pela sua audiência, você que tá chegando agora com a gente aqui, vem comigo, a gente não para, tem muita informação nessa quinta-feira. Mário, por favor, agora as informações contigo, tinha muito anabolizante, galera quer ficar fortuna mesmo? Que história é essa, meu velho? Pois é, Renê, bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o Alerta Total, tinha bastante material sim, Renê, Inclusive, foram 283 frascos que foram apreendidos aí desse anabolizante, anabolizante de origem do Paraguai, portanto, esse trabalho da segunda dizideque aqui de Campinas, inclusive eu tô do lado aqui do doutor José Glauco, que é o titular aqui da segunda dizideque e que foi o responsável por esse trabalho que aconteceu ontem aqui na cidade de Campinas. Os policiais conseguiram flagrar um homem que estava com todo esse material, esse homem foi preso em flagrante, agora a gente vai conversar também com o doutor que vai dar mais detalhes sobre essa investigação aqui da dizideque. Já agradeço pela participação, doutor, explica pra gente, é um trabalho que já vinha acontecendo, vocês já vinham monitorando esses integrantes dessa quadrilha, explica pra nós, bom dia mais uma vez. Bom dia, obrigado aí pela oportunidade, realmente a dizide já estava preocupada com essa questão, né, estava ganhando uma certa notoriedade, esse trabalho criminoso, se tratava de vendas desses remédios para performance física, né, anabolizantes, então a gente intensificou esse trabalho, fizemos uma investigação, o sujeito apareceu no cenário do policial, ele foi monitorado e ontem realmente encontramos na posse dele, uma quantidade enorme desses remédios, ele depois afirmou que na casa também tinha mais desses objetos, desses medicamentos, então fizemos uma diligência, encontramos ali uma vasta quantidade desses remédios, importante até ressaltar que esses remédios não tem registro, vem de outros países, é muito perigoso para a saúde pública, né, e infelizmente esse pessoal que está atrelado à musculação, demonstra interesse, mas é muito perigoso, né, então o importante é que foi aprendido, e ele foi preso agora, e tem pessoas por trás desses indivíduos, desse indivíduo que também já está praticamente prestes a ser identificado, e o trabalho vai ser continuado. Doutor, e ontem vocês flagraram ele quando ele estava colocando essa caixa num carro de aplicativo, é isso? Explica para nós. É, essa abordagem se deu no momento em que ele havia contratado ali um motorista de aplicativo, né, esse motorista evidentemente não tinha conhecimento nenhum dessa atividade criminosa, criminosa, também foi trazido para a delegacia para prestar o seu depoimento, mas naquele carro encontramos uma quantidade que o sujeito acabou depois confirmando que se tratava desses remédios. Qual que era o destino de todos esses anabolizantes, doutor? O que vocês já conseguiram identificar? Eram distribuídos em academias? O que vocês já têm de informação? Esses remédios costumam ser oferecidos, né, para pessoas que frequentam academias aí em Campinas, né, geralmente o pessoal que trabalha nesse ramo, nessa atividade, né, acaba oferecendo, acaba se interessando também, aparece o usuário, quer aumentar ali a performance, o resultado, né, entre atleta e alta performance também, costuma se interessar por isso, por isso que é muito perigoso, né, tem que ter acompanhamento médico para isso, e não, estava sendo vendido, comercializado, de forma assim, ilegal, né, e até de forma eletrônica também, né, e eram entregues até por via SEDEX, encontramos ali nessa residência desse indivíduo preso kits que já estavam sendo montados, né, para ser vendidos, prestes a ser vendidos ali, para ser entregue pelos correios. Esse homem chegou a falar por quanto que eles vendiam esses frascos? Tinha algo de valores também já, doutor? Não, não, isso aí agora nós vamos continuar essa apuração, né, esse personal também, como tu falei, já está prestes a ser identificado e logo, logo será preso. E agora, como que vai ser o trabalho? Esse homem, ontem, ele ficou preso em flagrante, então, o que que ele pode responder por qual crime, como que vai funcionar a partir de agora, e esse trabalho também vai seguir da investigação agora, né? Esse crime é previsto aí no quadro penal, né, é crime contra a saúde pública, tem penas altas, né, A prisão dele foi comunicada, evidentemente, ao Poder Judiciário, que hoje vai ser realizada a agência de custódia para ver o seu destino. É isso, então. Obrigado, viu, doutor, pela participação. Então, é isso, Renê. A gente registra, então, esse trabalho da investigação da segunda desideic aqui de Campinas, nesse combate a esse comércio ilegal de anabolizantes. A gente sabe que esse tipo de produto causa muitos prejuízos, não é a saúde de quem consome, então, trabalho importante da Polícia Civil daqui de Campinas. Eu volto aí com você. Tá, ok. Muito obrigado, Mário Grego, Marcos Gatti. Obrigado, doutor, pela entrevista. Tá aí, ó. Ó, eu vou pra academia, eu vou ficar fortão. Aí o cara oferece uma porcaria dessa aqui pra você. E sabe de onde vem essa porcaria? Lá, garantia, sou idiota. É, lá do Paraguai. E que a gente sabe muito bem o que acontece, né, no Paraguai. Não que o país seja ruim, mas nós sabemos como é, né? Como é a Agência Nacional de Vigilância lá do Paraguai. Tá aí, ó. Aí o cara enche o caneco com isso aí, pensa que vai ficar forte, acaba destruindo a sua saúde. Essa é a realidade. Mas parabéns aí à Polícia Civil ao pegar o cara que entregava essa porcaria toda ainda pela internet. Parabéns ao belo trabalho.